Fique ligado no futebol! Grêmio encaminha a contratação do zagueiro Rodrigo L. do Almeria. Formado nas categorias de base do clube, o jogador nunca atuou como profissional no Brasil. Após demissão do preparador físico que agrediu o atacante Pedro, Flamengo decide manter Jorge Sampaoli. A vontade do argentino, a boa fase do Flamengo e as questões jurídicas pesaram na balança na hora da decisão. Grêmio anunciou acerto pela contratação do atacante Lucas Vessosi, que pertence ao Lanús, por empréstimo. Quinteiro vai jogar no Hassig. O meia colombiano estava livre no mercado após deixar o Júnior Barranquilla e assinar por três temporadas com a academia. O Flamengo aumenta a oferta ao Zenit por Wendel e aguarda uma resposta dos russos. Os valores giram em torno de R$ 78 milhões. O montante não é o que o Zenit deseja nem a forma de pagamento, mas o Flamengo ainda tenta. O PSG espera receber uma oferta extremamente baixa do Real Madrid por Mbappé. Barcelona considera Dembélé inegociável e recusa abrir conversas com o PSG pelo jogador. Yunus Moussa é o novo jogador do Milan. O atleta assinou um contrato de cinco anos. A transferência estava aliada em torno de 20 milhões de euros. Arnal Tenas é o novo jogador do PSG. O goleiro assinou o contrato até o fim de 2026. Matheus França foi vendido ao Crystal Palace. O jovem revelado pelo Flamengo realizará exames médicos e a expectativa é de que siga para a Inglaterra já na terça-feira.